Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, mudando de assunto. O jogo existe, clandestinamente ou legalizado, o jogo existe. Vocês são a favor da legalização ou é uma questão imoral, uma questão que expõe o ludo apostador, ludo pata, quer dizer assim, o apostador doentio? Uma pesquisa indica que os brasileiros passaram a apostar mais nesse ano. É, o levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo em junho aponta que 49% dos apostadores aumentaram a frequência dos jogos em 2024. Ao todo, 25%, um quarto desses 49%, disseram que têm apostado muito mais do que nos anos anteriores. 24% disseram que jogam um pouco mais e 21% afirmaram que apostam ainda um pouco menos do que antes. 16% disseram que a frequência é igual à de 2024. Ô, louco! Então, 14% afirmaram que têm apostado muito menos. Quantas porcentagens, hein? Dentre as modalidades de apostas esportivas, a que se mostrou a favorita dos brasileiros foi com resultados do futebol. Todo brasileiro é um pouquinho jogador de futebol. 77% gosta de apostar nessa questão do futebol. São, normalmente, apostas online. Eu quero aqui discutir com a nossa mesa. Vocês são a favor, eu vou começar, claro, com o tributarista, especialista aí, junto ao CARF, especialista em tributos federais, além de ser também artilhador esportista, mas a área dele é direito tributário. Eu pergunto pra você, Laércio Uliana, o nosso espectador é muito exigente, ele gosta de análises consistentes, com conteúdo. Então, eu quero que você diga, com a sua visão, você é a favor e que isso traria de benefício, legalizando cassinos aqui no Brasil, jogos de maneira geral, que benefícios viriam para o país com a legalização do jogo e essa visão do brasileiro de apostar mais nessas apostas desportivas? É, Capês. Sou totalmente a favor da legalização dos jogos. Como você bem disse, a maioria dos jogos são realizados por onde? Plataformas eletrônicas. Então, o site estava no exterior, simplesmente o sujeito continuava fazendo aqui a aposta, o dinheiro era remitido para o exterior, o tributo era recolhido no exterior e nada aqui. Então, o vício está aqui de qualquer modo. Então, a partir do momento que eu coloco aqui, começo a tributar aqui no Brasil, esse dinheiro retorna, seja lá para qual fim for. E além do quê? Nós temos que dar um passo a mais, por exemplo, igual ao cassino. Talvez não liberar o cassino pelo tudo que é canto do Brasil, mas fazer igual aos Estados Unidos, que tem algumas regiões lá, igual ali no caso seriam as regiões indígenas, que você pode montar esses cassinos. E eu vejo ainda, na hora que a partir do momento que você pega um jogo igual ao cassino e monta um lugar mais pobre e tudo, você pode criar ali uma região de extrema riqueza, uma região de turismo, que queira ou não queira o jogo, traz sim turismo. E também, simplesmente, ah, eu não vou tributar isso, ignorar, vou proibir, o jogo vai ocorrer lá fora, pela plataforma. Hoje em dia, começo a ouvir o quê? As pessoas jogando na mega-sena americana, que antes não tinha como, porque é tudo plataforma. Então, não precisamos ficar dando uma de ignorante. Lógico, deve ter um problema que chama o jogo do bicho, a legalização. Que daí é um terreno que eu não sei afirmar por quê. Diz que boa parte do pessoal do jogo do bicho são os traficantes, os donos, que seria a legalização. Mas também não poderia, por conta disso, vedar. Talvez seja melhor autorizar o jogo do bicho e investigar essas pessoas que fazem parte do tráfico de drogas para fornecer. Quem não quer a legalização do jogo são os próprios bicheiros. Eles que querem continuar na marginalidade. Eles que querem continuar não pagando impostos. Esse país é um país hipócrita nesse tema, nesse, em vários outros temas. Mas nesse, especialmente, o jogo do bicho existe há mais de 100 anos. Em qualquer banca da esquina aqui em São Paulo, você vai, tem um apontador do bicho. É costume, é uma tradição paulistana, uma tradição carioca, não sei, nos outros estados. Brasileira. Brasileira. Tradição brasileira jogando o jogo do bicho. Então, e você tem, quer dizer, quem tem a ganhar, o Estado brasileiro tem muito a ganhar com a legalização dos jogos. Primeiro, como você disse, você pode hoje, através da internet, jogar em qualquer parte do mundo, gerando tributo. Com o seu dinheiro que você ganha aqui no Brasil, gerando tributo lá nos Estados Unidos. Então, além de gerar tributo aqui, uma forma também de você trazer o jogo para cá, criar tributo aqui e fiscalizar a lavagem de dinheiro, né? Porque, por exemplo, fico pensando eu, voltamos agora ao PCC. O jogo é um lugar lindo para uma organização criminosa como o PCC lavar dinheiro. A partir do momento que você tiver isso legalizado, fiscalizado, auditado, você estrangula, que era o que a gente falava, você estrangula o crime organizado. E, como você também falou, e eu estou absolutamente de acordo, você desenvolver áreas de turismo no país. Estou falando que em grandes capitais como São Paulo, não tem muito sentido você ter um cassino aqui. Agora, você tem um cassino em Campos do Jordão, você tem um cassino no Guarujá, você tem um cassino na Ilha Bela, você ter cassinos no Nordeste, na região Norte do país, desenvolvimento do turismo. O Brasil é um país maravilhoso e tem um turismo incipiente. É hora de colocar isso na roda. A Embratur tem que ter mais força e eu acho que teria que ser a primeira a encampar essa pauta. Não, e o que acontece, Capês? Na hora que você começa a fazer esse controle do jogo, que é a grande preocupação aqui hoje, que aumentou o número de pessoas que apostam. Então, eu quero saber o quê? Se essas pessoas são viciadas em jogos. A partir do momento que eu legalizo isso, eu consigo, Pacheco, rastrear quem está jogando. Eu consigo buscar até um assistencialismo para dar um tratamento. Parece uma demagogia que eu estou falando aqui. Mas não, eu consigo identificar por quê. Hoje eu tenho que colocar meu CPF ali, tenho que colocar meu registro. E vamos lembrar, quando teve o caso das Betis, que foi legalizado, elas foram as maiores interessadas. Por quê? Quem que no final paga imposto? Não é a Betis. É o consumidor. E o consumidor não está nem aí. Ele quer jogar. Pouco importa. Ele vai pagar pelo jogo. Esse que eu engano o nosso. Achar. Ah, coitada, o dono da Betis está pagando imposto. Está pagando imposto de renda. Mas ele está pagando menos. Quem está pagando a maior parte do imposto... É o jogador. É o jogador. Isso que você falou, não tem nenhuma hipocrisia nisso que você falou, não. A grande maioria dos países onde o jogo existe, é legalizado, os cassinos, etc., parte dos tributos revertidos dessa atividade são direcionados justamente para o tratamento da pessoa que é uma parcela mínima, mas que existe, da pessoa que não consegue jogar com moderação. Ludopata. É o ludopata. A pessoa que tem... Assim como existe o viciado, o alcoólatra, o viciado, existe o ludopata também e parte dos... E não é por isso. Não é porque existe uma... Porque você vai deixar a... Mas deixa eu fazer uma provocação. Porque isso vai continuar existindo. Deixa eu fazer uma provocação para a mesa. O tráfico acaba porque a... O tráfico vai acabar porque a droga é proibida? Não. O jogo vai acabar porque ele é proibido? Não. Então vamos trazer o jogo para a legalidade e ganhar dinheiro em cima dele? Essa é a proposta. Eu quero fazer uma provocação para a mesa aqui. Bom, então a gente concorda que o jogo existe clandestinamente, mas existe e vai continuar existindo, seja legalizado ou não. Primeira questão. O crime organizado vai migrar para o jogo legalizado também, porque de maneira que ele está no comércio aparente, restaurantes, postos de combustível, cinemas, danceterias, até na prestação de serviço público, obviamente ele vai querer uma aparência de legalidade e pode lavar o dinheiro ali no jogo. Então vai ter crime organizado lavando dinheiro no jogo, crime organizado atuando na clandestinidade e lavando dinheiro também. E o empresário que vem para o jogo sério com algum controle sobre o Ludopato, o apostador doentio, e vai pagar o imposto. Minha primeira pergunta. É importante que a gente tenha uma visão de separar o joio do trigo assim que for legalizada o jogo? E como fazer isso? E segundo, depois eu quero finalizar com a Juliana, se você fizer uma carga tributária muito elevada sobre a empresa séria que vai para o jogo, nós vamos estimular quem atua na clandestinidade e vai adiantar pouco? Queria ouvir todos vocês, começando com o Diego Tavares. Capês, evidentemente que se você hipertributar o mercado, eu vejo duas coisas acontecendo. O primeiro que não vai ser interessante é a instalação dos cassinos físicos, que serão discutidos agora, no segundo semestre desse ano. E a respeito do jogo virtual, ele vai permanecer no mesmo modelo que ele já se encontra, instalado num servidor estrangeiro recolhendo imposto fora do país. Não basta legalizar o jogo, a gente tem que criar um ambiente para que a exploração do jogo no país seja interessante. Mas eu queria retomar um ponto aqui, que os meus colegas trouxeram um termo perfeito a respeito dessa discussão, que é a hipocrisia. E além de toda a hipocrisia que permeia a questão do jogo em si, existe uma hipocrisia financeira em relação ao Brasil e ao jogo. Porque a gente vê o ministro Haddad empregando esforços para tributar cada setor, cada espécie ali na fauna do setor produtivo, tributa a blusinha da Shein. Vamos tentar trazer novamente na reforma tributária a questão do imposto seletivo, que é algo extremamente atrasado, que está comprovado por diversas experiências, que não inibe o consumo desses produtos que são maléficos à saúde e potencialmente poluidores. A despeito que a gente vê com o tabaco, por exemplo, que é hipertributado e tudo que aconteceu com o tabaco foi jogar o mercado consumidor de tabaco para o cigarro contrabandeado. Então a gente fica aí trabalhando esses modelos e tributando essas outras coisas e deixamos de lado um mercado que tem o potencial de produzir em arrecadação aqui para o país 22 bilhões de reais por ano, que é justamente o mercado dos cassinos. Fora isso, permitir os cassinos, principalmente os cassinos físicos, como disse o Pacheco aqui, fomenta o turismo. E essas mesmas empresas são as empresas que vão acabar operando também o jogo no ambiente virtual e detendo um ativo, um hotel, instalações, patrimônio, pode também arcar com processos judiciais que, enfim, a questão dos jogos também acarreta a judicialização de muitas questões. Então tem diversas vantagens à legalização do jogo. A respeito da sua pergunta em si, sendo bem objetivo, nós já temos uma situação colocada que é totalmente na ilegalidade, o mercado sendo operado totalmente na ilegalidade. Faz total sentido você trazer ao menos parte desse mercado para a legalidade e com o produto da arrecadação você criar as medidas fiscalizatórias, você criar as medidas de saúde pública para tratar também a pessoa que tem a ludopatia, que sofre da ludopatia. Enfim, passou da hora do Brasil, sob todos os aspectos, legalizar o jogo aqui no nosso país, tanto em razão da arrecadação quanto em razão do combate à marginalização do mercado dos jogos de azar. Wilson Pedroso. Capês, eu sou a favor, eu mesmo não jogando nada, sou daqueles que vão para Las Vegas assistir o show, jogam umas moedinhas de vez em quando ali só para brincar na maquininha. Eu sou a favor dos jogos justamente por trazer renda para a economia do país, mas acho, não é um caminho fácil. Outro dia eu estava numa palestra, entre amigos lá, chamaram uma empresária, eu não sei, ela é dona de uma grande rede de franquias de saúde, eu não lembro o nome, e ela estava falando que por conta, começou essa história de Betis e tal, que ela está tendo que socorrer muito dos funcionários por conta das apostas, que a maioria achando que vai ter o lucro do dinheiro fácil, a história do tigrinho que engana, os influencers vêm lá, o cara lá, coloquei 100 reais, já tem 5 mil reais, 10 mil reais, como se algum empresário fosse ganhar, ser benevolente e dar dinheiro para você que está jogando, o jogo, quem ganha sempre mais é o cassino, é um ou outro, é um ou outro que tem lucro pela sorte, pelo momento, sei lá, Deus olhou e falou, é esse aqui, porque a maioria do dinheiro, do lucro, ficam para os cassinos e ficam para os governos, e ficam para os governos, acho que tem que achar uma trava, uma trava para proteger principalmente as pessoas mais simples, eu acho que as doentes, eu acho que é coisa de saúde pública, mas as pessoas mais simples, que muitas vezes acreditam que aquele dinheiro, aquela propaganda que ele está assistindo, vai resolver o problema de dívidas que ele já tem, às vezes aposta muito do dinheiro que ele já não tem, e essa empresária estava falando, eu tenho que socorrer as pessoas, porque está afetando o ambiente de trabalho, as pessoas chegam desesperadas por conta dessas histórias, dessas bets, desses tais de tigrinhos, porque elas não tem mais onde se socorrer, e ela está abrindo uma linha de crédito interno para os funcionários, justamente para tentar organizar essas pessoas que perderam tudo nesses jogos que eu não existo, então o que eu quero falar assim, acho que, eu não sei se é fácil, não sei se faz uma trava via CPF, o cara pode gastar até 30% do que ganha, 30% do imposto, eu não sei, mas algo, eu sei que não é uma situação fácil, mas nós temos que acolher principalmente as pessoas mais simples, que não tem informação, e acham que vão ter, através da aposta, um dinheiro fácil, e todo mundo sabe que esse dinheiro, na maioria das vezes, ou 99%, ele não vem. Luiz Fernando Pacheco, eu acho que é ingenuidade achar que o crime organizado também não vai tentar criar empresas de fachada para atuar nesse setor, e vai continuar atuando clandestinamente também, qualquer brecha para ganhar um dinheiro ilícito ou fazer a lavagem de dinheiro, escrevi um livro sobre isso com a professora Fábia, o crime organizado vai se aproveitar, como fazer para separar o joio do trigo? Qual o nome do livro, onde quem conta? O nome do livro é Lavagem de Dinheiro. Onde quem conta? Que foi lançado há 20 dias atrás. Foi na Amazon. Seu e da professora Fábia, né? Se eu quiser comprar, eu compro onde? Perfeito, vamos focar aqui no nosso tema aqui. Eu quero saber o seguinte, Luiz Fernando Pacheco, você é um advogado criminalista com larga experiência. Existem mecanismos, eu queria ouvir você, e o tributarista Laércio Liana sobre isso. Essa é a preocupação. Como identificar ali a empresa que está atuando seriamente e a empresa que está ali lavando dinheiro de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, assalto, roubo, enfim? Você tem que estabelecer regras rígidas de compliance nos cassinos. Você tem o Estado brasileiro, tem que colocar os seus organismos de fiscalização e controle dentro dos cassinos, para estar ali olhando dia a dia a contabilidade dos cassinos. Você tem que ter o COAF observando as movimentações financeiras do cassino. Ou seja, você tem que criar uma série de travas para não deixar o crime organizado se apropriar e utilizar mais essa brecha para lavar dinheiro. Quais eram os negócios dos Corleone no Poderoso Chefão? Eles tratavam com jogo. Depois começaram a tratar, até mataram o padrino porque ele não queria ir para o tráfico de droga. Mas tudo começou no jogo. Então, de fato, o jogo é uma atividade que proporciona mesmo que você ganhe muito dinheiro e que você não ofereça esse dinheiro à tributação e que você lave muito dinheiro. Mas o Estado tem mecanismos e tem poder para fiscalizar isso, tenho certeza. E acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso. Tão bem quanto. Laércio, Liana. Bem, como disse o Pacheco, nós temos que ter o compliance. Por quê? Em determinado momento, tem que saber de onde veio esse dinheiro, que é nada mais que a origem. Porque muitas vezes a pessoa é traficante e tal, e daqui a pouco ela pega o celular, abandonei o crime aí, quero seguir uma atividade ilícita. Isso pode e deve. Mas o problema é o quê? De onde que é a origem desse dinheiro? Como que esse dinheiro vem se estruturado para montar algo? Daí o que acontece, Pacheco? Você mesmo apontou que a maioria dos bicheiros são contra a legalização. E por quê? Algo muito simples. É muito simples de entender. Se é algo ilegal, eu tenho controle sobre uma parcela de uma região, ou popularmente, como a gente fala, uma boca. Então, eu consigo sufocar o outro, porque eu estou na ilegalidade. A partir do momento que eu estou na legalidade, ou seja, eu posso exercer aquela atividade, e vem o governo, estabelece os critérios rígidos, e com isso, estabelecendo os critérios rígidos, fala assim, olha, o Pacheco só pode atuar em tal área, o Laércio em tal área, e assim por diante. E assim nós conseguimos buscar. Mas daí, lógico, Wilson, eu não posso colocar também essa trava. Ah, só pode gastar 30% do que ganha, não sei o quê. Não posso, porque eu não faço isso nem com o alcoolismo, nem com o tabagismo eu faço isso. Mas eu consigo colocar o quê? Ali, o CPF registrando, porque daí, na minha visão, é um problema de saúde pública. Que a partir do momento que eu tenho compulsivos jogando, é problema de saúde pública. Mas às vezes não é só saúde pública, às vezes é o desespero daquela pessoa por conta de dívidas adquiridas, por conta de saúde, por conta de saúde, ou por conta de algum comércio que abriu e não deu certo. E essas pessoas, às vezes, desinformadas ou desesperadas, vão atrás do jogo, achando que o que eles assistiram, porque você não vê Las Vegas, as pessoas chorando. Chorando, né? Você vê, só pessoas sorrindo, aquilo é o mundo da maravilha. Aqui, quando se abriram os cassinos, as pessoas vão estar tudo sorrindo, parecendo que sai tudo milionário. E essas pessoas vão se iludir e cada vez mais se endividar, achando que não, mas o Wilson. Mas tem uma questão aí, a gente precisa tratar adulto como adulto também, né? É claro que existe a questão da ludopatia, isso tem que ser tratado. Inclusive, como eu disse aqui, os cassinos geram arrecadação, inclusive, para você fazer esse tipo de tratamento. Mas não dá para tratar a sociedade como se fosse um monte de criança que a gente tem que cuidar. As pessoas também têm que conhecer os seus limites, têm que saber, enfim, tem que ter um mínimo de responsabilidade. Esse Estado paternalista que cuida de tudo, isso aí é coisa de esquerdista. Bom, pessoal, o debate está quente. Muito bem, o jogo tem que ser legalizado ou não? Se for legalizado, as organizações criminosas entrarão no jogo ou não? Qual o limite da tributação para impedir a clandestinidade do jogo? Ou seja, que o aposentador fuja para o jogo clandestino. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já para esquentar esse debate de vez. Linha de Frente 3 em 1, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na Jovem Pan News. De tempos em tempos, surge um novo rei, de outro tipo, coroado pelo povo. Um rei pode representar um país e ser reconhecido pelo mundo por ultrapassar tradições. Inovar e coroar um novo jeito de se fazer tudo, porque não é o nome que faz dele um rei. São todos os títulos que ele tem. BYD King, o novo rei das ruas. Jovem Pan News Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça o pedido ao seu dinheiro. Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Linha de Frente Mais uma última rodada sobre esse tema que é importante. Nós estamos falando de novos recursos que podem integrar o Tesouro. Recursos, dessa vez, que provirão do jogo. O jogo hoje é um jogo clandestino, praticado por organizações criminosas, que não recolhe tributo. O jogo legalizado vai passar a recolher tributo. Agora, eu insisto nisso. Meu querido Diego Tavares, se a carga tributária for muito elevada, vai ficar muito caro apostar. Os prêmios vão ser pagos muito raramente. E aí, na clandestinidade, a chance de ganhar é maior e o crime organizado triunfa. Como estabelecer esse equilíbrio? Exatamente, Capês. É rompendo com mais uma cultura brasileira, que é a cultura da hipertributação. Quando a gente discute reforma tributária, por exemplo, nós não conseguimos constatar qual é a alíquota de cada setor. Mas uma certeza nós temos. Será uma das alíquotas mais altas do mundo, se não a maior do mundo. Então, como eu disse no meu primeiro comentário, não basta criar a legalização, criar a regularização. Nós precisamos criar um ambiente para que as empresas tenham interesse em vir para cá, inclusive empresas estrangeiras, que já detêm alguma expertise no negócio, possam vir para cá, instalar os cassinos no país e recolher os tributos aqui no país. Senão, a gente não muda a situação. As empresas que promovem os jogos online continuarão instaladas no exterior, esses tributos continuarão sendo recolhidos no exterior, a despeito da legalidade. Se uma das finalidades dessa legislação é asfixiar, de certa forma, um dos braços financeiros do crime organizado, que é a exploração do jogo, novamente, nossos governantes precisam criar aqui um ambiente para o jogo legalizado. Senão, a gente vai ficar igual aquele cachorrinho correndo atrás do rabo que a gente vê nas garagens por aí. Não vamos chegar a lugar nenhum. Wilson Pedroso. É, Capês, eu ainda acho que essa questão da tributação é importante, mas eu... justamente para proteger as pessoas mais simples. Eu ainda estou nessa história aí de proteger pessoas mais simples. Infelizmente, as pessoas não têm capacidade muitas vezes de entender que o jogo não é para benefício, o jogo tem que ser algo esportivo, para você ir relaxar, e não achando que vai sair milionário, que vai ganhar dinheiro, que vai resolver os problemas, os seus problemas do dia a dia. O jogo é para... é para diversão, para distração, para distração, e não para achar que vai conseguir pagando as dívidas, fazendo mais dívidas. Mas tem que tributar justamente para depois ter dinheiro para recuperar essas pessoas, seja através de empréstimos, seja através de saúde, porque muitos ficam também viciados. Não é só o problema da crença que o jogo vai resolver seus problemas financeiros. Também é o vício de jogar mais, jogar mais, aquela ansiedade de jogar mais. E aí sim, ou seja, nós temos dois problemas, as pessoas que acham que vão resolver as dívidas e as pessoas que vão ficar viciadas. Sim, mas sobre a perspectiva das organizações criminosas, hoje o nosso debate, hoje, girou muito em torno disso. O crime organizado vai ter mais uma oportunidade de lavar o dinheiro. Ou seja, não é por isso que não se legaliza o jogo, mas quais os cuidados que devem ser tomados para separar as empresas, que inclusive estão no exterior, e querem vir aqui adquirir imóveis, alugar imóveis, contratar pessoas, recolher tributos. Mas se observar um ambiente dominado por organizações criminosas, eu penso... É a expertise de Las Vegas. Las Vegas, inclusive quando você ganha, você tem que fazer um reconhecimento de ganho. No próprio cassino. No próprio cassino. Você recebeu o dinheiro. No próprio cassino. Você tem que assinar lá. E se isso não acontecer... Você tem uma série de barreiras. Barreiras. Se isso não acontecer, os donos do cassino vão presos, os cassinos são fechados. Então, você coloca muito bem, Wilson, e o Pacheco fala uma questão importante dos compliances, a obrigatoriedade de estruturar compliances para que a própria empresa faça a sua prevenção. Claro que lá... Inclusive, nesse livro Lavagem de Dinheiro, nós analisamos várias hipóteses pelas quais se faz a lavagem do capital sujo. Eu queria, então... O Liana pediu a palavra para o Pacheco. Um segundo eu queria ouvi-lo, tributarista, em seguida você. Bem, a minha principal preocupação em relação à lavagem chama o quê? Origem. Se eu não souber a origem desse dinheiro, não posso falar se ele é fruto do contrabando ou qualquer outra coisa. Eu tendo ali o controle de onde veio esse dinheiro para eu montar o meu cassino, eu vou conseguir coibir. Isso já acontece hoje, Capês. Já acontece, por exemplo. Eu estudo muito o setor de importação. Perfeito. Importante, Suá. E a doaneira. Tributária é a doaneira. Então, o que acontece? O sujeito para importar tem que chegar na receita e falar assim, olha, eu quero importar. A receita autoriza, no entanto, ela vai verificar a origem desse dinheiro, de onde que veio esse dinheiro. Não é simplesmente ter o dinheiro na conta corrente, de onde que o sócio buscou. Então, é isso que a gente precisa tomar um cuidado. Em relação também, Wilson, em tanto a sua preocupação. Mas, nós legalizando isso, o que acontece? Nós teremos mais campanhas educativas, como é o caso de cigarro e da bebida, podendo mostrar. E não tendo isso, hoje, nós não temos nada de campanha educativa. No meu caso, o da bebida não funciona. Mas, então, não funciona. Mas, ali, a pessoa está ali hoje jogando o celular. Então, se eu legalizar isso, eu consigo ter mais campanhas educativas para tentar filtrar. Lembro que, lá atrás, nós tivemos problema com os bingos, lá com os aposentados. Mas, nós temos que pegar, ter essa resiliência para aprimorar, porque os jogos estão acontecendo. Com esse monte de velhinho endividado, na ilegalidade... Falávamos aqui de hipocrisia. O que não são os bingos, senão os cassinos de um país hipócrita? Exato. O bingo é um cassino. O pôquer. O jogo de pôquer hoje. Pacheco, eu fui subprefeito, né? Quantas vezes eu não fechei bingo clandestino e chegavam e eram os aposentados, eram as senhoras lá. Muitas vezes, ela falava assim, doutor, eu coloquei tanto, posso terminar de jogar, depois o senhor me encaminha para a delegacia? E outra, o Wilson Pedroso. Há 20 anos atrás, em qualquer botequim que você fosse na cidade de São Paulo, tinha a maquininha de moeda caça-níquel. Por que só há 20 anos? Porque entenderam que era ilegal, houve uma correria, hoje tem, mas tem muito pouco. Muito menos, e bem na periferia, mas tem um madeirite na frente. Muito menos, tem um madeirite, mais escondido. Tem o cara do jogo do bicho na frente e o... Você tinha isso em todo o botequim de São Paulo, todo mundo jogava isso aí. Echei muito. Eu não vi, não vi grande mal que tenha ocorrido nessa época. Agora, uma outra questão, rapidinho aqui. Era uma coisa clandestina. Uma última rodada que é importante também. Existe a possibilidade de que já em 2025, além dessas apostas, apostas bets, apostas online, também os cassinos sejam instalados em resorts e também em alguns pontos na periferia ou centrais das grandes cidades. Já se fala até em alocar a um número limitado por estado para estimular o turismo. Eu quero saber de vocês, e quanto aos cassinos instalados em hotéis, vocês também são a favor e como também separar o joio do trigo? A mesma pergunta, um giro rápido do que estamos acabando o programa. Ó, Capês, receita do sucesso para a arrecadação dos municípios. A aprovação da PEC dos terrenos de marina, que vai descentralizar a administração desses terrenos, conferindo a muitos municípios a possibilidade de ceder um terreno de marina para a instalação de um cassino. E um cassino que vai gerar arrecadação e receita para o município. A chave para a gente tirar os municípios brasileiros dessa situação de miséria é descentralização. E a aprovação dos cassinos, a regulamentação dos cassinos em território nacional é uma grande medida para a gente conseguir engordar os cofres públicos. Em 30 segundos, Luiz Fernando Pacheco, o programa chegando ao fim. O Brasil teve cassino até 1946, quando a mulher do presidente Dutra, que era uma senhora católica, moralista, fez o marido proibir os cassinos. Deixou desempregado. Não só acabou com uma atividade que rendia dinheiro e tributo para o Estado, mas como gerava emprego, garçons, cozinheiros, restaurantes, todos os cassinos tinham shows, música, balé, dança. Então, todas essas atividades... É tipo um clube de tiro, Pacheco. Todas essas atividades que vêm junto com o cassino são benéficas, vão fomentar o turismo brasileiro, tem que haver fiscalização séria, rígida, mas é uma premessa. Tem que ser legalizado porque ele está aí, ele existe. Precisamos, vamos parar de tapar o sol com a peneira, legalizar isso, colocar a regra e ganhar dinheiro licitamente em cima disso. É isso.